O sonho de morar de frente para o mar está começando a se tornar realidade. Vem conhecer o estilo Dunas, o empreendimento da Direcional na Praia do Futuro. Além da proximidade do mar, os moradores poderão relaxar com o lazer completo do condomínio, que conta com ambientes cobertos e descobertos, piscina adulto e infantil, churrasqueira, redário, playground, academia ao ar livre, salão de festas, brinquedoteca, academia coberta e um salão de jogos. Agora, vamos ver as unidades? Ao chegar no hall de entrada da torre, você terá acesso ao seu apartamento por dois elevadores ou escadas. As unidades do térreo possuem quatro tipos de configuração, que podem variar de um a três quartos. Todas as unidades possuem varanda e algumas ainda são acrescidas de área privativa descoberta. Com apartamentos de dois e três quartos, sendo um deles suíte, as plantas do segundo ao décimo primeiro pavimento dispõem ainda de banheiro reversível, sala de estar e jantar conjugadas, cozinha em conceito aberto, área de serviço e varanda. Gostou da visita virtual ao condomínio Estilo Duna? Para mais informações, acesse o site ou o aplicativo Pode Morar.